Existem várias razões, a primeira delas é que nós somos os campeões das avaliações físicas nas academias, né? Então a mulherada procura muito para o condicionamento físico, tornear o bumbum, deixar o corpo durinho e tal. Esse é um fator. O segundo é que o morgante jiu-jitsu se difere da maioria das artes marciais porque ele envolve a parte de soco e chute, o desequilíbrio e o chão. E isso faz com que a mulher se sinta mais segura, pelo menos psicologicamente ela se sente muito segura. Então, por exemplo, numa situação de assalto, ela sabe que se o agressor levar ela para o chão, ela tem subsídios suficientes para não ser agredida. Ela sabe que em pé, ela é capaz de desferir golpes traumáticos nessa pessoa. Em algumas outras modalidades, o professor acaba passando isso também, mas normalmente a modalidade não tem as três fases. Por isso que o morgante jiu-jitsu é tão procurado pelas mulheres. E normalmente quando uma mulher reage bem, o agressor fica perdido. Fica perdido. A gente tem alguns relatos de alunas que felizmente reagiram e se deram bem, mas eu acho que a gente não pode fomentar e disseminar essa história de que a mulher treina para reagir. Porque a força, a gente sabe que se força não fosse importante em luta, as lutas não tinham categoria de peso. Então, a força é um fator muito importante numa defesa pessoal. E as mulheres são mais fracas do que os homens na constituição corporal. Por mais que você treine uma mulher de 60 quilos, ela vai ter uma dificuldade enorme de reagir com uma pessoa de 100. Então, isso é fato. A outra questão é que quando a mulher reage, ela sabe que o pós-reação pode acontecer. Ou seja, pode dar errado. E se der errado, isso pode gerar uma série de problemas. Uma questão muito focada pelo Morgan de Jiu-Jitsu é a questão de atuar com uma classe social menos favorecida. Vocês têm um projeto lá na pedreira. Como é que isso atua também nesse formato de ação social? Na verdade, começou por acaso. O Morgan de Jiu-Jitsu começou na periferia. Hoje, graças a Deus, nós atuamos em todas as classes sociais. Mas, quando eu iniciei com a minha academia, eu peguei os primeiros faixas pretas. Eu dei um treinamento suficiente para essas pessoas. E eles acabaram indo dar aula para a classe média e média alta. E esse sistema acabou sendo replicado em várias regiões do Brasil e no mundo inteiro. Então, o que acontece? O Morgan de Jiu-Jitsu é um negócio legal porque a pessoa da classe A, que faz aula, ela descobre um determinado desejo por uma coisa que uma pessoa da classe B tem. E que necessariamente não é o dinheiro. Eu acho que essa é a igualdade social. O Morgan de Jiu-Jitsu faz muito bem. Mas o fato é que essa pessoa que era da classe B, porque ela passa a dar aula, então ela passa a subir de categoria, mas no início nós geramos renda para essas pessoas e nós fazemos com que ela mude a vida dela através da arte marcial. Não como lutador, que é possível também, mas como professor gerando renda para ela. Agora, independente da renda ou não, trabalhar nesses projetos sociais, hoje nós temos mais de 700 crianças em projetos sociais distribuídos no Brasil. Mas você dá uma perspectiva de vida para uma criança tremenda, você faz com que ela saiba a diferença entre estar naquela sociedade. Porque sabe qual é o grande problema da criança da periferia? É o tamanho do sonho dela. Como a criança não conhece nada além daquele lugar onde ela mora, a pessoa mais famosa ali de onde ela mora é o traficante. Então ela quer ser o traficante. Quando ela passa a lutar, ela passa a viajar, a competir, conhecer pessoas de fora, os ídolos delas passaram a ser outras pessoas. Então elas passam a minimizar quem é o traficante dentro da sociedade dela. E isso para nós é um fator tremendo em termos de mudança de paradigma para elas. E isso para nós é um fator tremendo em termos de mudança. E isso para nós é um fator tremendo em termos de mudança.